Olha que animais incríveis, Mia. Você faz ideia da sorte que tem em morar aqui? Eu não quero morar aqui. Estamos aqui há um mês. Ela só precisa de tempo. Nasceu um leão branco na nossa fazenda. Quem liga pra um filhote idiota? Não preciso de um amigo. Devolve a minha boa! Tem sorte. Ele gosta de você. Este lugar é o seu lar. É a primeira vez que eu vejo ela feliz aqui. Um animal selvagem é um animal selvagem. Aquele leão deve ficar preso. Você pode entrar se quiser. Mia! Saiu o J.I. Não acredito que colocou a vida do seu irmão em perigo. Ele tem que ir. Pai, eu faço qualquer coisa. Mia, está decidido. Eu vou vender para o primeiro comprador que eu encontrar. Vou te levar para uma reserva. Vem comigo. E aí será livre. Em 2019... A Mia sumiu. Descubra essa incrível amizade. Eu vou encontrá-la. Que vai além dos sonhos mais indomáveis. O Charlie é o meu melhor amigo. Eu não podia deixar ele. Eu não podia deixar ele. Eu te amo, Charlie. A menina e o leão. Breve nos cinemas. Eu não quero ver. Eu vou entrar com você. Eu vou entrar aqui em outra hora.